A agricultura atrasada, injusta, descrita por Jorge Amado em seus romances literários, perdeu espaço para a revolução tecnológica que colocou o Brasil no mais alto patamar mundial. Não há mais espaço para a briga estéreo entre o agronegócio e o meio ambiente. Ambos os setores precisam trabalhar juntos para alavancar o país. Há 30 anos, quando começou praticamente o Fórum da Liberdade, o Brasil era um dos maiores importadores de carne do planeta. E não só isso, o primeiro abacaxi que nós tivemos que resolver no Ministério da Agricultura é porque o governo, o Estado importava carne. E uma das carnes que o governo anterior tinha importado era uma carne que veio contaminada pelo acidente nuclear de Chernobyl. Ou seja, o Brasil era um grande importador de carne e tinha esse passivo ambiental na mão. E não só isso. Naquela época, isso há 30 anos, o governo confiscava boi no pasto. Talvez os mais jovens aqui não tenham essa história. É isso mesmo. O governo usava polícia federal, o governo usava helicópteros, ia nas fazendas, endurecia e tomava esses bois no pasto do criador. Esse era um cenário em que o campo brasileiro e que o agronegócio viviam naquele momento. E era tão interessante que não apenas isso, o governo tinha tabelamento de preços. Ou seja, os gabinetes de Brasília ditavam o preço que você ia poder pagar num quilo de carne de primeira, num quilo de carne de segunda. E a luta que foi isso para que você pudesse liberar esses preços. Nós tínhamos terras da mesma maneira que nós temos hoje, nós tínhamos criadores da mesma maneira que a gente tem hoje. O que foi que mudou? Qual é o cenário que mudou? Talvez vocês não se lembrem, mas a gente tinha estatais na agricultura, Instituto do Açúcar e Álcool, Instituto Brasileiro do Café. A gente extinguiu isso, eliminamos tudo isso. Imagina você para exportar açúcar, você dependia de uma autorização da Cassex. Tinha listas, tinha produtos, era uma corrupção tremenda. Então essas coisas, e o resultado está aí. Por exemplo, logo ali depois que você teve a abertura, a extinção do Instituto do Açúcar e Álcool, olha como aumentou a oferta de cana. Isso é o quê? Liberdade econômica na veia. Então se você tem dúvida daquilo que você ouve aqui, que qualquer um dos palestrantes vai falar sobre isso, o agronegócio é um exemplo típico dessas coisas que aconteceram. Olha aí, economia de mercado, uma coisa lá, 30... Estamos trazendo a competitividade para o setor. A verdadeira economia de mercado colocando abaixo 23 anos de controle estatal na comercialização do trigo. O novo perfil do setor é o do mercado. Os produtores percebem agora o quanto foi prejudicial o paternalismo estatal que mascarou realidades, distorceu comportamentos mercadológicos e desestimulou a competição, a produtividade e a criatividade. Então nós temos aqui no Brasil, no agronegócio, que hoje, não sei se você sabe, hoje praticamente de cada quatro, às vezes até cinco refeições que o mundo toma, uma foi feita aqui no Brasil. Hoje de cada dez copos de suco de laranja que o mundo bebe, se você tirar o mercado norte-americano, sete foram produzidos aqui no Brasil. Competitividade. Porque as terras a gente já tinha, os agricultores a gente já tinha, o que faltava era essa liberdade econômica. Se você tem alguma dúvida de que a liberdade econômica, o ato de você poder empreender, ser dono do seu negócio, não tem chance, isso é uma coisa cultural, isso é coisa de anglo-saxão, funciona lá na Carta Magna, funciona lá na Declaração da Filadélfia, essas coisas aqui nós temos que achar o nosso caminho. O nosso caminho não tem diferença nenhuma. É liberdade econômica e o nosso exemplo, não apenas para os brasileiros, mas para o mundo. É a liberdade econômica, é o que o mercado fez no agronegócio. Um exemplo para todo mundo. Muito obrigado. Nós que atuamos no agronegócio e no cooperativismo, nós possuímos na nossa cooperativa Cotrijal, numa área de extensão de 1 milhão e 300 mil hectares no Rio Grande do Sul, instalado em 53 municípios do Rio Grande do Sul, com mais de 83 unidades, e também com um quadro social de 17 mil produtores estruturados e com 3 mil colaboradores. Dentro desse universo, nós estivemos nos últimos anos como a principal cooperativa do Estado. No último ano, mesmo com a seca bastante expressiva no Rio Grande do Sul, atingimos um faturamento de 5 bilhões e 800, mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Então, realmente, isso mostra a força e a organização. Por que eu coloco isso? Porque no mundo, todos sabem que o melhor sistema de produção é via o associatismo ou cooperativismo. O índice de desenvolvimento humano nas cidades, nos municípios, o IDH, onde existe um cooperativismo, ele é muito superior a qualquer cidade que não tem o cooperativismo inserido na sua comunidade. Mas o que nós fizemos na produção para ser o desenvolvimento da nossa economia? Nós primeiros organizamos a manutenção do homem no campo. Hoje, muitos talvez não sabem, principalmente a população urbana, o que representa produzir lá no campo com intempérias. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, em quatro anos estamos tendo a terceira grande frustração de safra. Isso é um desafio muito grande para manter o homem no campo. Hoje, nós somos mais de 4.800 cooperativas no Brasil, sendo que gera 493 mil empregos e representa, num total de associados, em todo o cooperativismo, de produção, decreto, de trabalho, mais de 18 milhões de associados. E também, no cooperativismo, nós temos mais de um milhão de associados só em cooperativas agropecuárias. Também, a nível de Brasil, o PIB do nosso setor representa 27,4%. E são 1.170 cooperativas agropecuárias, gerando mais de 239 mil empregos direto no campo. 25% da população gaúcha, ela é associada a uma cooperativa. Isso representa mais de 74 mil empregos. E também, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, 423 cooperativas que estão associadas em federações e organizações como CERGS, Feco Agro, CCGL e outras entidades. E são 3 milhões e 200 mil cooperados. A nossa Expo Direto, ela é uma das principais feiras da América Latina e mundial. São 23 edições, que quando nós iniciamos a primeira edição, a tecnologia usada no Brasil, a produtividade era muito baixa. Nós produzíamos em torno de 40, 50 sacos de milho por hectare, 30 sacos de soja. E hoje o Brasil é um dos países com a mais alta produtividade dentro da cadeia dos commodities. Já superando os próprios Estados Unidos. Uma produção média na soja de mais de 70, 80, 90 sacos. E na produção de milho, ultrapassando 200 sacos. Isso demonstra o quê? Que a tecnologia, a inovação usada no Brasil, hoje ela é a tecnologia que se usa no mundo todo. A liberdade de produzir, a liberdade de ir e de vir, e a liberdade da proteção da propriedade, nós não abrimos mão, estaremos juntos defendendo todos os interesses. Portanto, muito obrigado pela oportunidade. O mundo inteiro estava preocupado e continua preocupado com o desafio de redução de metano na atmosfera. E o Brasil foi um dos países que aderiu a esse acordo de redução do metano. E o que nós fizemos no Ministério do Meio Ambiente? Nós trouxemos o tema para o lugar que deveria estar, que é o resíduo orgânico, tratar o resíduo orgânico das cidades e do campo. E não culpar a pecuária pelo desafio de redução de emissões de gases como de metano. E com esse programa, Metano Zero, nós apontamos a meta brasileira em reduzir 30% das emissões nacionais tratando resíduo. Outro tema importantíssimo é a capacidade da produção de cana que pode gerar, através dos seus resíduos, biometano, para substituir os tratores hoje a diesel para os tratores a metano. Então, esse é o tipo de política que nós implementamos no governo. E é essa política que nós pretendemos e devemos cobrar que ela seja desenvolvida. Valorizando a pecuária, valorizando a agricultura, valorizando o produtor. A agricultura convencional brasileira é a agricultura mais regenerativa do mundo. Por quê? Porque nós, os produtores, quando buscam produtividade, eles têm que melhorar o solo. E como você melhora um solo brasileiro? Trazendo matéria orgânica. Quando você traz matéria orgânica, você está melhorando o solo, você não está degradando esse solo. E o produtor também faz um plantio e um manejo de solo muito consciente, protegendo aquele solo, sabendo que ele tem que proteger a água e o solo, não deixando trazer erosão para aquelas áreas. Dos outros países, dos mais de 120 países que consomem produto brasileiro, sem esse agricultor não proteger a sua nascente, as suas margens de rio e a sua reserva legal, que vai de 20% a 80% da sua área. Nós temos, sim, que colocar, demonstrar isso, este atributo de uma agricultura regenerativa que protege a biodiversidade tem que estar conectado aos nossos produtos para o mundo conhecer a agricultura brasileira. E esse volume de área são 260 milhões de hectares. É um volume bastante expressivo, é um volume importantíssimo. O Brasil aí tem 540 milhões de hectares de área protegida, metade disso está nos produtores rurais, nas áreas dos produtores rurais. Eu acho que o Brasil tem um exemplo de agricultura sustentável. Então, nós temos que buscar soluções climáticas lucrativas e a melhor solução climática lucrativa do mundo é consumir produto brasileiro, da nossa agricultura brasileira. Obrigado. Nós somos um Estado referência em cooperativismo. Um cooperativismo que envolve inúmeras famílias e mostra um exemplo de união que muitas vezes falta no próprio segmento do agro. Nós somos a agricultura mais sustentável do planeta e tem muita gente que discorda, tem muita gente que não enxerga pelo simples fato de não conhecer, não entender sobre os nossos biomas, sobre os desafios de produção e sobre o nosso código florestal. Brasil não é só a Amazônia, gente. E o mundo precisa saber disso. Nós temos seis biomas e em cada bioma um desafio diferente para produzir. Se não fosse o cerrado e a produção no cerrado, talvez a gente não teria passado de importador para exportador. E a gente fez isso com muita responsabilidade, com muito cuidado. É muito fácil criticar o agro estando sentado no ar-condicionado dentro do escritório. Agora, indo para a lavoura, embaixo do sol, produzindo o que todo mundo consome e tendo que escutar um monte de besteira, não é fácil. A gente está uma geração hoje, a gente vive uma geração hoje que quer mudar o planeta, mas que não arruma a própria cama. E isso está cheio na internet. Isso é o que mais tem na internet. Os biológicos, muitas vezes, aparecem como a solução. Muitos que não são do agro aqui, já devem ter escutado que a gente come veneno, que o produtor rural quer envenenar as pessoas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso não é verdade. Primeira coisa, que o produtor trabalha com isso diariamente. Segunda coisa, que o produtor rural está sempre aberto a novidades, a tecnologias, a inovações. O que inclui novos produtos. E não esqueçam que a liberação de defensivos, que por muito tempo teve uma morosidade gigantesca, que as pessoas criticaram, os artistas que nunca pisaram numa propriedade rural criticaram, eram extremamente importantes para a liberação de novas moléculas, mais modernas, e que o produtor conseguisse usar de uma maneira mais positiva. O produtor não quer envenenar ninguém. O produtor quer conseguir produzir a mais no mesmo espaço geográfico, sem interferir no meio ambiente e garantindo alimento para a população. A união é a solução. A união entre o campo e a cidade são a solução. Não a desunião. Isso aí a gente já vê demais. O Brasil precisa mudar um posicionamento. A gente precisa parar com a síndrome do vira-lata. De achar que nós não somos bons o suficiente. Nós exportamos para mais de 119 países. E isso não é brincadeira. Isso não é pouco. A gente tem que entender e mostrar, nós temos que levantar, vir ao púlpito e falar para o mundo que a nossa agricultura é a agricultura mais sustentável do planeta. Que nós somos um dos países que mais tem floresta no mundo. E que se a França diz que não quer importar a nossa soja porque vende desmatamento, somos nós que temos que dizer, então a gente não exporta. Porque na verdade a França destrui florestas milenares por causa da crise energética. Enquanto o Brasil não faz isso. Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que grande parte da população adulta já acreditou que achocolatado vinha de vacas marrons. Juro. E aí, a gente tenta explicar coisas muito absurdas, sendo que às vezes a gente tem que explicar o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Nas escolas, nas universidades, em eventos como esse, eu estou muito feliz de estar aqui falando. Eu estava bem nervosa porque pregar para convertido é fácil. Mas falar para um público que não é necessariamente do agro sempre vai ser um desafio para nós. Então, me ajudem. A disseminar informação, a combater a desinformação. Porque o agro ficou muito tempo em silêncio e agora ele não pode ficar mais. Porque a gente sabe, e aqui acho que ficou bem claro, que para quem luta pela liberdade, o silêncio não pode ser uma opção. E eu estou aqui para dar voz ao agro e para lembrar vocês que todos os dias vocês consomem o agro pelo menos três vezes no dia. E eu não quero falar isso com arrogância. Eu quero falar isso com parceria. O campo só existe graças à cidade e a cidade só existe graças ao campo. Por que a gente está brigando tanto? Vamos se unir? Vamos valorizar o nosso setor? E não esqueçam que o setor segura o Brasil nas costas e não faz sentido nenhum ele ser desvalorizado. Eu vou ser a voz do agro enquanto eu puder, enquanto eu tiver força. Vou bater de frente com gente grande. Mas eu preciso da ajuda de vocês no dia a dia, na realidade e naquilo que a gente vive. Então, muito obrigado. Muito obrigado por esse espaço. Estava nervosa, vim mais formal, mas acho que eu passei o recado. Obrigada, gente. Aplausos